Pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre humilhação no trabalho, o que fazer, como resolver quando essa humilhação passa a se tornar um assédio moral. Nesse vídeo eu vou te orientar o que você fazer, como resolver, quais são os seus direitos nesse caso. Tudo isso nesse vídeo, então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, procuro trazer aqui no Dica Trabalhista um pouco da minha experiência atuando em repartições públicas, militando na advocacia trabalhista. Hoje quero conversar um pouco sobre humilhação no trabalho e esse, para mim, gente, é um dos temas mais importantes aqui no canal. Por quê? Porque dependendo do caso, isso pode gerar transtornos psicológicos, pode gerar doenças e até mesmo, em alguns casos, gerar o suicídio. Então, é um dos temas mais importantes. Hoje, o brasileiro, de forma geral, passa mais tempo na empresa do que na sua própria casa. São ali 8, 10, até mesmo 12 horas ali trabalhando direto na empresa. E o que acontece? Toda empresa sempre tem um colega de trabalho, um chefe encarregado, um supervisor que falta com respeito. Que começa fazendo brincadeiras de mau gosto, apelidinho pejorativo, expõe o trabalhador de alguma forma. Se isso estiver acontecendo com você, ou até mesmo se isso já aconteceu com você, Fica comigo até o final, que eu vou te dar aqui umas dicas que vai ajudar a resolver o seu problema. Rodrigo, como que essas humilhações, como que essa situação acontece na prática? Gente, são exemplos de situações humilhantes no trabalho. Gritos com o trabalhador, apelidinho, sabe aquele apelidinho que o pessoal dá risada, acha graça. Muitas das vezes, a pessoa que está recebendo aquele apelido, não age dessa forma, não recebe a informação dessa forma. E acaba se sentindo ofendido. São também outros exemplos de situações de humilhação no trabalho. Chamar a atenção do empregado na frente de outras pessoas, de outros colaboradores, dos clientes da empresa. Cobrar o empregado de uma forma excessiva, ou até mesmo expor o empregado de alguma forma por conta da produção dele. Falta de educação. Gente, tudo isso, aos poucos, essas humilhações, acabam com a autoestima do trabalhador. Quem sabe, quem passa por isso, sabe como é que essa situação é difícil. E você pode, inclusive, deixar aqui nos comentários se isso aconteceu, ou já vem acontecendo com você. Como é que funciona isso daí? Vai aos poucos, acabando com a autoestima, até em alguns casos, desenvolvendo depressão no empregado, crise de ansiedade. E dependendo do caso, se não for cuidado com a devida atenção, pode até gerar suicídio por conta de toda essa situação que vem acontecendo. Que vem abalando o psicológico do trabalhador. Tá, Rodrigo? Já entendi. Inclusive, isso vem acontecendo comigo. Ou, se não aconteceu com você, pode acontecer com outra pessoa, com um colega de trabalho, com algum amigo próximo, com algum familiar. Por isso que é tão importante você compartilhar esse vídeo. E olha só, formas que você tem para se defender de situações como essa, que é muito comum hoje em dia nas empresas. O que você pode fazer? A primeira dica que eu vou te dar, presta atenção aqui, reúna provas do ocorrido. Sabe essas humilhações que vêm acontecendo com você? Você vai reunir provas do que está acontecendo. Quais provas, Rodrigo? Testemunhas, que seriam aí, colegas de trabalho. Conversas de WhatsApp, gravações, filmagens, e-mails. Gente, para você se defender disso daí, você precisa achar meios para comprovar tudo isso que vem acontecendo. E nesse caso, em muitos dos casos, é possível comprovar com colegas de trabalho, clientes. Então, procura o seu colega, o seu cliente. Amigo, você está vendo o que eu estou passando? Está vendo o que está acontecendo comigo? Você poderia testemunhar? Se um dia eu precisar de você para comprovar essa situação, você me ajuda? Já vai ali se cercando de provas de tudo o que vem acontecendo. E aí, eu vou te dar duas formas para você tentar resolver. Serão duas tentativas. Se a primeira não resolver o seu problema, a segunda certamente vai te ajudar. Primeira tentativa para você resolver. Você já entendeu o que fazer. Agora, vamos entender como resolver. Primeira tentativa, você vai procurar o RH ou o departamento pessoal da sua empresa e exigir que eles resolvam a situação. Mas você não vai apenas procurar. Você vai procurar e apresentar as provas. Olha RH, olha departamento pessoal, vem acontecendo uma situação difícil comigo e eu também tenho como comprovar o que eu estou falando. Vai lá, procura RH, procura o departamento pessoal, informa o que está acontecendo, apresenta as provas que você tem e exija que ele tome alguma providência. Exija que ele resolva a situação que você vem passando. Rodrigo, por que procurar o RH? Porque muitas das vezes o empregado tem uma boa relação com a empresa, o empregado gosta da empresa. E aí, por conta de uma pessoa, ele vai abrir mão do emprego, vai sair da empresa? Gente, muitas das vezes se eliminar essa laranja podre, essa pessoa que vem degradando o local de trabalho, pode ser que resolva a sua situação. Então, é uma tentativa válida procurar o RH ou departamento pessoal, empresas sérias, tem até auditoria desse tipo de situação, vai entender a situação, vai verificar, vai averiguar e vai tentar resolver. Tá, Rodrigo? Mas comigo não resolveu. Inclusive, no meu caso, na minha empresa, são só 5 funcionários, 10 funcionários, nem RH, nem departamento pessoal tem. O que eu posso fazer nesse caso? Ou até mesmo, eu tentei o RH, eu tentei conversar com o RH, com o departamento pessoal e nada foi resolvido. Qual que é a segunda forma que eu tenho para resolver? A segunda tentativa é o seguinte, você procurar um advogado trabalhista da sua confiança, com as provas que você tem, para ele analisar o seu caso. Essa alternativa, gente, essa segunda tentativa, principalmente para quem não tem RH, para quem não tem departamento pessoal, já tem que ir direto para cá. E aqui, qual que é a ideia? Você vai procurar o advogado com as provas, para ele analisar o seu caso e ver quais as formas que ele tem para resolver essa situação. E aqui, vou te adiantar, O advogado vai analisar o seu caso, vai analisar as provas que você tem, a partir daí, dependendo das provas que você tem, ele vai até te orientar a produzir mais provas e como você pode fazer essas provas. E aí, ele vai analisar a possibilidade de entrar com uma ação trabalhista, porque essa humilhação pode caracterizar a sede moral no trabalho. Por isso que é tão importante você procurar o advogado, porque ele vai analisar se isso que vem acontecendo com você caracteriza a sede moral no trabalho. A sede moral, para estar caracterizado, precisa que a situação ocorra com frequência. A situação tem que ser repetitiva por parte do assediador. Então, o advogado vai analisar, e se for o caso, ele vai te orientar para você produzir provas, ou até mesmo as provas que você produziu, se já forem suficientes, ele vai entrar com uma ação trabalhista. E nessa ação, ele vai pedir uma indenização por danos morais, se for o caso do assédio. Rodrigo, mas por que a empresa que tem que pagar essa indenização, se é o assediador, se é algum funcionário? Gente, a empresa tem a obrigação de manter o ambiente de trabalho saudável e seguro para você trabalhar. Se a empresa não mantém o ambiente de trabalho tranquilo, saudável, a empresa sim responde. E nesse caso, você que quer saber mais sobre a indenização por danos morais no trabalho, vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo 6 situações em que você pode receber uma indenização por danos morais no trabalho. Vídeo aqui na descrição e também vou deixar no primeiro comentário. Beleza, Rodrigo. Mas aí, eu quero saber. Eu vou ter que continuar trabalhando? Eu vou ter que continuar passando por essa situação enquanto o meu advogado entra com uma ação judicial? Muitas das vezes, a pessoa que vem passando alguma situação dessa, que inclusive vem ali sendo vítima de uma situação que envolve o assédio moral e essas humilhações podem sim caracterizar assédio moral, o advogado pode, nessa ação trabalhista, além de pedir uma indenização por danos morais, pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O vídeo te explicando sobre a rescisão indireta, vou deixar também aqui na descrição. Temos vídeo aqui também falando sobre rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas qual que é o detalhe? O advogado vai analisar a rescisão indireta. Na rescisão indireta, o advogado pode pedir judicialmente que o seu contrato de trabalho seja extinto e pedir que a empresa pague todos os seus direitos diante do assédio moral que você vem passando. E se o juiz reconhecer a rescisão indireta, tanto quanto a indenização, além de receber os danos morais, você também ainda pode receber todos os seus direitos como se a empresa tivesse te mandado embora, inclusive FGTS, multa do FGTS, seguro-desemprego, se você tiver o tempo de trabalho necessário. E agora eu quero saber, conta pra mim, isso já aconteceu com você? Ou até mesmo vem acontecendo? Deixa aqui nos comentários e não esquece, gente, compartilha esse vídeo, tenho certeza que muitas pessoas vêm passando por isso, está passando por isso, e precisa saber essas informações. Curta o vídeo pra que o vídeo fique elevante e chegue para outras pessoas e não se esquece de se inscrever no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço, tchau, tchau.